A Netflix finalmente divulgou o primeiro teaser da terceira temporada de The Witcher, que vai ao ar no final de junho. O trailer é muito curto, tem menos de um minuto e não mostra quase nada, por isso resolvi fazer um vídeo mais curto, só pra dar minhas impressões desse teaser pra vocês. Então fiquem comigo e vamos ao vídeo. Uma coisa inédita que a Netflix divulgou é que a terceira temporada será dividida em duas partes. A primeira será lançada no dia 29 de junho e a segunda em 27 de julho. Ainda não foi confirmado como será essa divisão, se serão lançados 4 episódios de cada vez ou se a divisão será diferente. De qualquer forma, eu gostei dessa mudança, já que assim vamos poder comentar sobre a primeira metade da temporada antes de lançarem os últimos episódios. Agora que já falamos das notícias, vamos ao teaser divulgado pela Netflix. Logo no começo dele vemos o Geralt entrando em um corredor e de cara já podemos ver a nova armadura dele pra essa temporada. Ela é bem diferente das duas anteriores e muito mais fiel ao que é descrito nos livros. Essa armadura parece uma jaqueta almofadada com partes em couro, bem mais leve que as antigas. Eu gostava do estilo das armaduras nas primeiras temporadas, achei que combinavam bastante com essa versão do Geralt, mas gostei dessa mudança e provavelmente vamos ver um Geralt ainda mais ágil nessa temporada durante a cena de ação. Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse novo traje e se preferem esse ou os anteriores. Nas cenas seguintes, o trailer nos mostra vislumbres rápidos de alguns personagens como o Jasker, a feiticeira Philippa Aylhart e o feiticeiro Hienci. Outro ponto alto do teaser é a cena que ele mostra da caçada selvagem perseguindo a Ciri pelas florestas, algo que acontece no início do livro que essa temporada adapta. No final do teaser, vemos o Geralt, a Ciri e a Yennefer procurando um ao outro em um lugar que o suspeito será detusa. Essa cena parece ser uma sequência de pesadelo, mas eu acho que pode ser do banquete de Tâned, e quem já leu os livros vai saber de qual momento da história eu tô falando. É capaz, inclusive, que essa parte do livro aconteça no final da primeira parte da temporada, o que ficaria corrido, mas seria um ótimo cliffhanger, pra nos deixar esperando ansiosos a próxima parte. Isso é basicamente tudo o que o trailer mostra, ou seja, quase nada. O fato de essa ser a última temporada com o Henry Cavill como Geralt me desanima bastante, afinal pra mim pelo menos ele é uma das melhores partes dessa série. Mas eu confesso que esse teaser me animou um pouco mais, mas veremos quando lançarem um trailer mais longo. Digam aí nos comentários o que acharam, e se forem novos por aqui, se inscrevam no canal, para não perderem nenhuma novidade da terceira temporada de The Witcher. Obrigado por assistir, e até a próxima!